Vazenol apresenta três mulheres marcantes. Pathy, delicada e extrovertida. Ana, sensível e dinâmica. Lia, romântica e determinada. O ponto em comum? Uma pele sempre bonita. O novo Vazenol Pele Morena e Negra foi especialmente criado para valorizar a nossa tonalidade natural e eliminar o aspecto ressecado. Hidratação que dura o dia todo. Vazenol. Quanto mais você se cuida, mais você se gosta. Vazenol.